Chutes mais poderosos do futebol, galera. Só pedrada, tá? Só patada atômica, rapaziada. Já sei que o Roberto Carlos vai estar nesse vídeo, né? Porque o cara era insano nesse quesito, galera. Então já deixa o seu like pra poder ajudar. Beleza? Tamo junto aí e vamos pro vídeo. Sim! Daí, filhão? Que golaço, papai. Que porrada, tá? Goleiro que pega isso aí não, mano. Não tem goleiro que pega isso aí. Na gaveta, ó. Lasta. Ah, o foguete. Ah, o foguete, meu irmão. Foi por cima do goleiro isso mesmo? Foi por cima do goleiro, mano. Mas foi tão forte o bagulho de longe. Nem deu pro goleirinho. Olha lá. Foi por cima dele, mano. Cara, é, esse vídeo só vai ter chute, assim, de muito longe, mano. De muito... Cara, o bagulho é... É frenético, tá? Insanidade pura. Olha isso. Caraca, a bola foi seca, né, mano? Vai nem com o co... Vai seca de tão forte que ela vai. Caraca, nem... Nem quicou, mano. O cara já pegou no alto, tá? Toma. Caraca, uma bomba, mano. Simplesmente uma bomba. Isso. Você tá louco. É o Ferguson, é o Ferguson aí, mano. Coroa era brabo, tá? Não tem jeito. Ai. Caraca, esqueci, hein? Foi o Beio que chutou? Foi o Beio desse gol? Não. Foi o Kazé, foi o Kazé. Não lembrava desse gol aí, não, papai. Não lembrava desse gol, papai. O Kazé quando tava no Real Madrid, né, também. Caraca, e vim pô? Toma. 160, mano. Km por hora. Olha a bomba. Bomba, rapá. Nossa, o cara pega de primeira, né, mano? Bola sobe pra ele ali. Opa, deixa pra mim, deixa pra mim. Dá uma pancada. É, Pepe. Deu pra ti não, irmão. Não deu pra ti, não. É o Cristiano Ronaldo. Esse gol aí é clássico, né, mano? Esse gol aí é clássico, mano. De muito longe, quando ele tava no Manchester United. 35 metros. O gol é clássico, mano. É um dos gols mais bonitos da carreira dele, né? Você fala, velho? Acho que é, mano. Deixa nos comentários aí, mano. Se você acha os gols mais bonitos da carreira dele. Esse aí é cheio de curva, ó. Esse é com curva. Não, não é tanta curva assim, não, mano. É, pra dar curva e força assim é muito difícil, mano. Vai um pouquinho, né? Não, na verdade não vai curva nenhuma. Eu tô ficando maluco. Como? Não foi curva, não, mano. É só força mesmo. Na moral. Toma. Aí tá... É, comparado ao resto do vídeo, né? Tá perto, né, mano? Mas é tão forte. Que o goleiro não tem muita reação, cara. Bizarro, bizarro, mano. Ó o Gerrard. Ai! Gerrard também jogava pra caramba, né, mano? Caraca. Mano, só que tem aquela briga, né? Gerrard ou Lampard? Qual jogou mais, né? Isso é uma disputa muito boa também. Ó o Ronaldo. De novo ele, o homem. Pô, ele tem uns golaços no Manchester United, né, cara? Que é brincadeira não. Impressionante, mano. Acompanhar a Premier League nessa época era muito bom, cara. Muito bom. Apesar de que agora também, né? A Premier League é... É outro nível. Mas... Era muito bom essa época também, por causa dele. Sobrou. Bateu. Toma. Grabo. Ó o Zidane. Zidane, ó. Zizou aprovou. Zizou aprovou. Ganhou três Champions, né, cara? Mas muita gente fala mal do trabalho dele, pá, né? O laço também. Porque o time, tipo, não jogava tão bonito assim, né, e tal. Ele não deu muita... Muito espaço pros jovens, né, e tal. Só que, pô, ganha três Champions seguidas, né, pra qualquer um. Mano, eu lembro desse jogo aí, tá? Araca, o Messi. Que golaço do Messi. Foi contra o PSG, né, cara? Eu tava perdendo aí, e tal. Fez esse golaço, mas mesmo assim perdeu. Mas se perdeu, mano. O Navas não tem como pegar uma bola dessa, né, Navas? Não tem jeito. Aí depois ele foi pro PSG, né? Esse foi o Kroos, Tony Kroos? Ali mesmo. Tony Kroos. Joga externo, né? Aí já tá o Ancelotti. O jogo já é mais recente. Ô, Ruki, papai. Ô, Ruki. Bomba, hein? Bomba. Quem segura o chute do Hulk, hein? Hein, papai? Quem segura o chute do Hulk? Cara, é um monstro. Não tem jeito. É um monstro. Caraca. Balaço. Ela foi caindo, né? Ela foi assim, caindo. Ela foi no alto e foi caindo. Bomba também. Oh. O goleiro nem... Ele... Nossa. O goleiro fica sem reação, né, cara? A bola é tão forte. O goleiro fica sem reação. Não sei se ele quer ficar com medo também. Sei lá. Ele vem tão... Olha o Modric. Caraca, mano. Uma batida bem diferenciada, né, cara? Mas o Modric na Croácia, ele faz chover, né, cara? Depois da seleção, aí, outro patamar, né, cara? Maluco. Rapaz, que bomba, mano. Muita hora ver um gol assim ao vivo, né, cara? Tipo, o time tá perdendo e tal. Aí... Faz um gol assim. Aí empata. Pô, é outro nível, cara. A confiança do time vai lá em cima, mano. Na moral, é muito da hora. Fazer um gol assim no videogame também é muito bom, velho. Sobrou. Sobrou lá do meio da rua. Toma, papai. Balaço, mano. Que pancada. Mano, cadê o Roberto Carlos que eu não vi até agora, fi? Acho que é dos vídeos... Dos lances mais... Não, até que tem uns lances antigos aí também, né? Até agora eu não vi o Roberto Carlos, não. Porque o mais que esse bicho tem é o gol assim, mano. De longe. Tá faltando o Roberto Carlos aí, papai. Tá faltando o homem. Caraca, golaço. O Fernandinho, o Fernandinho, mano. Não, o Fernandinho não, cara. Esqueci o nome desse bicho aí. Company, company. Ó o Salah. O Salah limpou. Bateu. Ele clareou ainda, ó. Toma. Caraca, que golaço. Comemoração do homem. Joga muito, mano. Esse cara aí... É outro nível. Sobrou pra ele? Sobrou pra ele? O cara vem correndo igual um maluco. Deixa pra mim, deixa pra mim. Bum. Toma. Caixa. Caraca. Golaço também. Ó. Ó o Ferguson. O Ferguson fica louco, mano. O Ferguson fica louco, mano. Mano, mas depois que o Ferguson saiu do Manchester United, né, cara? O cara não consegue ganhar título. Impressionante. Cara, impressionante. Só golaço, né, rapaziada? No meio da rua ali, os cara não querem saber de nada. Só pancadão, papai. Mas senti falta do Roberto Carlos, mano. Nesse vídeo aí, mano. Que o Roberto Carlos tem vários gols assim, né? Lá do meio da rua. Mas aí, cara. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Beleza? Deixa o seu like aí pra poder ajudar. Se inscreve no canal também. Sempre tem vídeo assim. E aí, mano? Até a próxima. Valeu. Falou.